Devido ao covid, minha vida mudou totalmente. Sem condições nenhuma de trabalhar, de viver minha rotina como era antes e isso até hoje eu vivo sofrendo com as sequelas. Quando eu comecei a ter essa covid longa, você tenta deixar as coisas como era antigamente, né? A sua vida, seu cotidiano, mas com esquecimento é ruim. Se eu fosse pensar de uma maneira geral, impactou até no meu relacionamento familiar, eu não consigo mais fazer caminhada, até dirigir o meu carro eu não consigo, da mesma forma que eu fazia, fazer pequenas coisas dentro de casa. Então isso me excluiu um pouco até do convívio com a minha família, impactou de maneira profunda. A gente sabe que a covid longa pode afetar muito a vida das pessoas, né? Pode afetar a capacidade de realizar suas tarefas domésticas, atividades de cuidado a pessoas, de trabalhar, de também o próprio convívio social. Enfim, a qualidade de vida, ela pode ser extremamente afetada em função da convivência com os sintomas de covid longa. Eu sou acostumado a trabalhar com obra e depois da covid eu não consigo mais descer essas funções, porque eu sinto dores nas articulações, fico tonto se eu baixar. Isso para mim está muito claro, sabe? O como que a covid longa para mim foi incapacitante. Quando eu fui trabalhar, eu já não estava conseguindo fazer as tarefas que eu fazia em duas horas, eu estava fazendo em três, quatro, cinco horas. Então aí a minha patroa observou muito que eu não estava em condições de trabalhar. Foi quando ela me mandou embora e pediu para mim se cuidar. A única renda que eu estou tendo hoje é assim, apareceu um cabelo hoje. Aí eu vou e tomo dois, três tipos de remédio mais forte, aí eu consigo fazer aquele trabalho com aquela trança. Só que aí, três, quatro dias eu fico em cima da cama. É o pé doendo, é a mão doendo, é a cabeça, o corpo todo doendo. Aí eu não consigo nem pegar um copo com água para tomar, porque as dores aumentam. Antes de ter covid, eu era terapeuta holística, eu tinha uma remuneração satisfatória. Só que depois que eu contraí covid, eu não consegui mais fazer isso, justamente pela parte cognitiva. Depois de um tempo, eu decidi trabalhar na feira, porque já que eu não conseguia trabalhar com a mente, então eu vou trabalhar com os braços, eu vou trabalhar com outra coisa que não exija tanto da minha mente, da minha cabeça. Até que a covid me tirou daqui também, porque foi quando eu comecei a ter os problemas físicos, que veio a fadiga, veio a dor nas articulações, a dor na coluna, que me colocou na cama a ponto de eu não conseguir me levantar de manhã. As reações das outras pessoas também fazem muita diferença no impacto que a covid longa pode ter na vida de alguém. Se sentir reconhecida, legitimada, ouvida, fazem uma diferença enorme e muito positiva na vida de alguém que vive com a covid longa. Infelizmente, muitas das pessoas que nós entrevistamos relatam se sentirem compreendidas, julgadas e até mesmo discriminadas por sua condição de saúde. Você sabe que eu conversava muito com as pessoas que trabalham comigo, né? E eu falava para elas dos sintomas, sabe? Assim, gente, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Sabe, as pessoas me olhavam assim, meio incrédulas, sabe? Assim, claro que a ignorância é um profundo desconhecimento do que era aquilo, né? O que é isso de covid longa, né? Covid é covid. Era como se essas pessoas não alcançassem a dimensão daquilo que eu estava sentindo, sabe? As pessoas não conhecem sobre esses sintomas da covid e às vezes acham até que é frescura. Às vezes até acham que é mentira, que é preguiça, que você não quer fazer as coisas, que você não quer trabalhar, entendeu? Todo mundo desapareceu. Então, assim, para mim, eu fico em casa, se eu ficar muito tempo em casa só, me bate aquela solidão, aquela tristeza, aquele de antes que eu poderia sair, correr, trabalhar e hoje em dia eu não consigo. As pessoas não sabem o que é covid longa, porque não é divulgado. Tem gente que fala que, ah, isso é uma gripezinha. Nada, isso não é para tanto, já passou, mas só quem está convivendo com os sintomas é que sabe, né? Mesmo com tantas dificuldades, as pessoas que vivem com covid longa se esforçam muito para tentar entender o que pode ajudá-las a se recuperar. Cada pessoa vai montando suas estratégias, entendendo o que ajuda para conseguir lidar com os sintomas de uma maneira que faça sentido no seu dia a dia. Eu tive que desenvolver estratégias durante esse tempo para poder lidar com essa dificuldade. Em relação à memória, eu tenho post-its espalhados pela casa, eu tenho agenda eletrônica, eu tenho alarmes no celular para que eu possa conseguir viver o meu dia a dia. A minha geladeira é cheia de bilhete, para mim poder lembrar, né? Porque eu esqueço. O meu computador é cheio de bilhete neles. E, assim, até mesmo de conversar com as pessoas, eu esqueço das palavras. E eu acho que eu passei a ser mais participativo nas minhas consultas. Eu deixei de ser um pouco paciente, sabe? Aquele paciente, no sentido literal da palavra, né? Mas um agente da minha própria saúde. Bom, como se vê, a covid longa precisa de atenção de diferentes setores da sociedade. Não é só a questão do cuidado de saúde, que precisa estar organizado, né? Para atender as pessoas. Mas também a atenção, por exemplo, de empregadores, no sentido de adequar as condições de trabalho para essas pessoas. A sociedade precisa estar sensível ao problema, no sentido de dar condições a essas pessoas de viver da melhor maneira possível. Legenda por Sônia Ruberti